Bem-vindo para o canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera, é o seguinte, sai uma atualização do GTA V Aproveitando que vai ter o remake aí do GTA Trilogia, etc, etc, vamos aqui um pouco de GTA e é o seguinte, hein Dia 20 de Julho foi lançada uma atualização bem maneira chamada Los Santos Tuners E eu não trouxe nada aqui no canal para vocês, não sei se vocês viram, mas estava no momento da minha vida um pouco complicada, não consegui trazer E eu quero mostrar para vocês as atualizações novas que tivemos em GTA Online Los Santos Tuners Tuners, vamos lá, vamos ver aqui Tuners já sabe que é para tunar uns carros, vocês sabem disso, né Não, não quero atender, não, não quero, não Tony Sai Tony, no Tony, no Tony Vamos ver aqui as atualizações, olha, Legendary Motorsports, vamos lá Tem quem que confia, olha aqui, vamos lá, hein Tivemos esse carraço aqui, Cypher Mas o problema desses, um milhão, mas ele está bonito, ele está bem bonito esse carro, eu gostei, achei interessante Growler Tem outro nome ali, né Preço de fábrico, compre agora De fábrico que é mais barato, o beijo deve ser preto, mas para tunar está bom É interessante, interessante esse aqui Esse daqui, Impero Vectre Impero Vectre É, mais ou menos esse, bem mais ou menos Cara, teve muita coisa, olha quanto carro Droga, saí aqui, apertei errado aqui o botão, vamos lá, vamos ver esse terceiro aqui Comet S2 Parece um Porschezão, né Esse daí é bem interessante, acho que esse aqui eu vou pegar, hein Esse eu gostei Esse aqui parece muito o primeiro, né GSTRR Caraca, interessante Parece aquela BMW em dois lugares, bem maneiro, gostei Gostei, peraí, esse aqui eu gostei também Olha ZR350, essa aqui que é BMW De dois lugares Também está bem legal, hein Um milhão e duzentos Que isso, cara Os caras estão brincando Por que eu não posso, ué, não posso comprar Eu entendi Ah, se eu escolher a cor, aí você escolhe De fábrica Aumenta o seu nível de reputação no evento Carro LS pode desbloquear o preço de fábrica deste veículo Ah, legal, entendi Eu não sabia que tinha isso aqui também, então tá bom Eu vou participar do LS Então vamos continuar aqui nos carros Meu irmão é muito carro novo Não, foram nove carros novos aqui, né EUROS É, interessante Tailgater S É, mais ou menos Não lembra muito Audi, né Acho que essa aqui é a ideia mesmo Caraca, Italy RSX Bem legal esse aqui também Mais esportivão assim, gostei Acabou? Já acabou aqui, né Acabou aqui Vamos ver se temos alguma coisa aqui em super autos Caraca, temos também, cara Muitos carros, olha Nove lá Aqui tem quantos? Nove Nove, dezoito carros Por enquanto Esses aqui deveriam ser mais baratinhos, cara Os carros aqui eram todos mais baratos Aqui eram carros antigos, olha aqui, cara Um milhão e duzentos num carro desse Um milhão e quinhentos num carro desse Um milhão e setecentos e cinquenta num carro desse, cara Olha esse aqui Esse carro aqui é muito feio Deus me livre Um milhão e quatrocentos nesse carro aqui Não tem condições Não dou, não dou, não dou, não dou Tá louca Vamos ver se tem o Warstock Se tem alguma novidade aqui Não comprei nada disso aqui Cara, tem um submarino Dois milhões Tá louco Centro de operação móvel É, aqui não temos nenhuma novidade, não Vamos ver a Arena War Não, não, não Tá, mas agora tem um negócio Eu vou comprar alguns carros aqui Mas eu não sei exatamente Onde eu tenho vaga Pra botar os carros Então eu tô pensando em pegar uma garagem Só pra botar essa atualização aqui Mas aí, o que você achou? O que você achou dessa atualização? Vamos ver se tem alguma coisa Nas roupas Vamos dar uma olhadinha nas roupas Se tem alguma atualização Vamos lá Então a gente tem que dar uma volta E assim que eu já estiver em alguma lojinha Eu já mostro pra vocês Bom galera, então é o seguinte Eu vou ensargar esse vídeo por aqui É um vídeo curtinho Só pra mostrar os novos carros pra vocês Depois nós vamos mostrar Tunando alguns deles E depois eu vou mostrar as roupas Tem muitas roupas novas também Silex Eu não quero Silex Tá chato pra caramba Então, e depois nós vamos mostrar pra vocês As roupas também Tem muitas roupas Muitas novidades Vamos lá nas marcas Vamos mostrar muita coisa aqui, beleza? Fico com essa atualização É um pouco assim Até alguns meses a atualização Mas eu tô mostrando agora pra vocês, beleza? Já vamos fazendo um esquenta aí Pro lançamento de GTA Trilogia, beleza? Um abraço pra vocês Não se esquece de se inscrever aqui no canal Não se esquece de me seguir no Twitter Facebook e nas redes sociais Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto